E aí, gente boa Eu tô vendo aqui, deixa eu ver aqui, histórias de Yara, benção da tríada Cara, eu fazer esse negócio aqui O que tá rolando aqui? Tem polícia aqui? Parece que antes não tinha Mas agora tem Então vai morrer todo mundo Todo mundo vai pra caixa-prego Cadê o cara? Ué Cadê o cara? Ah, agora eu vi Essas filhas da puta Isso aqui que vocês Estão protegendo Ficar aqui, senão o outro vai ressuscitar Tá morrendo já? Ah, tem um aqui Acabou? Não, tem um vagabundo Mais outro ali Ah, eles estão nesse barco aqui Não, estão vindo nesse Ih, tô achando que não... A bala não entra ali não Ou ele já morreu lá dentro Não sei Caralho, nunca, nunca Veio esses caras O outro cara Tá bem na minha cara E eu não tô vendo ele Deixa eu pegar a distância Pra eu ter uma visão Do que eu tô fazendo Os caras botam essa merda E nem eles enxergam Caralho, não para de chegar a gente Quase que você morre Você leva muita sorte Vocês são muito idiotas Vocês ficam marculinando aqui Quase que vocês vão pra caixar prego Ei, mas que caralho Que é esse, pô? Ah, meu Quem que tá atirando em mim? Para com essa bosta Filho da puta De novo? Caralho Caralho, não caba esse troço Ô, louco Por que que explodiu? Ó, o cara Tá lá do outro lado É isso? Não sei Tem um corno Lá do outro lado Deixa ele vir pra cá Com o navio O corno E seu navio Acho que aqui Eu não peguei Será que eu já peguei? Foi a primeira coisa Que eu peguei Eu acho Tem 500 barracos Bom Esses caras Estão falando Vamos ver essa prova aí Que eu não sei onde tá Tá aqui invadindo Eu nem sabia que eu tava invadindo Alguma coisa Tem um barco aqui Isso daí é o barco Essa posição aqui É o barco Olha lá Vem vindo outros aqui Tenente Aguilar Quem que é esse cara Oficer O Frank O Frank vai te proteger Droga Caralho Tá difícil aqui Ah não tem arma mais Deixa eu ver Se esse daqui ajuda Não Ah Esse daqui não chega lá Não Droga Ele saiu do negócio Manda ele vir de frente Aqui pra ver Caralho Tá difícil Tem 200 barcos Aqui Quem que tá atirando Aqui É esse corno Aqui Cara Tem 200 barcos Aqui Não para de chegar Gente Que que é isso que caiu Aqui Olha o Fela da puta Vai morrer Embaixo d'água Caralho Cacete Tô vendo Esse corno Deve estar lá Aquela Aquela merda Metendo bala Porra Qualquer lugar Que eu vou Esse filha da puta Tá me acertando Mas que caralho Veixo Olha Cacete Que raiva Que tá me dando isso Eu não enxergo Filha da puta Mas ele me acerta De qualquer lugar Caralho Cara Ele deve estar em outro lugar Não é possível Ah Ah o helicóptero Filha da puta Por isso que eu não tava vendo Agora fudeu né Porque como é que eu vou acertar Esse filha da puta Aí Não tenho arma pra isso Olha lá Puta merda de arma ainda Vai chegar lá Vai che bosta Ih Ih ele virou Ai que bosta De arma Caraca Cara Não quer perder Esse pontinho Vagabundo Aqui mesmo Caralho Deixa eu ver Se eu consigo Pegar aqui Se eu não conseguir Eu vou morrer logo Oh louco Nossa Trepida Pra caralho Cara Aqui é Morrer ou morrer Mesmo Não tem mais nada Olha Esquece Isso aqui Olha lá Vem o outro ainda Olha Eu tô marcando Aqui também É Pra que que serve Essa porra Dessa arma Aqui Pronta Lá Cara Caralho Os caras gostam Dessa ilhinha Aqui mesmo Cara Deixa eu entrar Aqui Que eu não tenho Munição mais Não para De chegar Guarda Aqui É incrível Ó Ó É Меня S Im volta A Ein sucata Não Ai, ai, ai Explodiu o bagulho Sei lá por que Mas porra, os caras estavam Defendendo aquele pedacinho de terra ali Que eu vou te falar Nada a ver, cara Nada a ver com nada Agora eu não sei onde eu vou parar Algum ponto de segurança Que eles vão me mandar Eu nem sei o que eu tava fazendo lá Como é que tá as coisas? Tá tudo certo? Agora tá cheio, né? Carai, viu Mas eu marculinei ali Aquele helicóptero Demorei um pouquinho pra pensar Era só pegar o negócio ali Boa, o que eu tô fazendo aqui? Que lugar que eu tô? Não sei Tem mais aqui Deixa eu ver onde eu tô no mapa aqui Onde me deixaram, né? A ilha, eu não sei se é aqui a ilha Não sei onde eu tava, não Ou aqui, né? Não sei onde é O que eu tava tentando fazer É aquela missão Essa daí, ó Colete as três relíquias de triada Caramba Relíquias de triada Cadê? Onde é que eu tenho que ir? Meu Deus do céu Eu tenho que descobrir essas cavernas aí É... Madrugada Vale de ouro e Eleste Tem uma relíquia em cada um desses locais Tá, madrugada eu já fui Aonde tá, eu não sei É aqui? Não, aqui é Balanceiras Costa del Mar Sierra, não sei o quê Olha Tô achando tudo quanto é porra aqui Menos esses nomes aí que ele falou Caralho, já fui nesse madrugada aí Ai, que sacola Deve ser tipo um estado, né? Ou uma... Não, não é porra nenhuma disso não Caramba, eu já fui nessa bosta já Não, não sei se é aqui não, será? Lacuna Virgem Brejo Santuário Harmonia Harmonia Pico Águila Macotes Que difícil Península Que não tem nome de nada Mas não é madrugada Mas não é madrugada Rio Cortina Ah, já deu, né? Caralho Ó, todos os lugares que eu passei Não achei Ninguém com essa Buceta de nome Eu não sei que nome que é esse Volta, caralho Madrugada Vale de Ouro E Leste Eu tô achando que isso não é Não é um nome de Ó, Vale de Ouro Pô, é grande, hein? E madrugada Pô, o tamanho disso Ah, que que é isso? Tá de brincadeira É muita coisa Vou lá adivinhar Tá essa bosta Né? Mas já deu Tirotei Foi bom por hoje Até mais Tchau, tchau